Música Tudo é respeito, solta o tamborzinho, solta o de chana, solta, solta, solta Música Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar frisada fã bad Eu ia tá fã bad Ela desce, 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 desce Desce, 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 vai lava na p bye Desce, 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 desce Vai lava na p bye DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele Esse é o DJ Ariel, dá uma renda igual Romário, dá uma renda igual Romário, habilitoso igual Cass Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido, ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido, ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, ia pegar prisão perpétua E aí Desce, 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 vai do prazo da peste DJ Oliver, porra, moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele Esse é o DJ Ariel Dá uma renda igual Romário Dá uma renda igual Romário Habilitante igual Messi